Olá pessoal, boa tarde. Hoje 11 de fevereiro de 2013, segunda-feira, no meio do carnaval. Eu estou aqui para mostrar para vocês uma coisinha, como é que está o gráfico lá fora, nesse momento, porque não parou ainda lá, tá pessoal? Nós é que estamos aqui na folga, tá? Mas lá continua funcionando. Então, como vocês podem ver, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. Olha, ele está subindo, lateralizou aqui na última semana, né? Está tentando superar aqui esse topinho, né? Deixa eu marcar melhor aqui para vocês, para vocês poderem ver, né? Então, aqui tem uma forte resistência, né? Está tentando já alguns dias passar aí, e daqui para cá, até que ele subiu, e aqui lateralizou, e aqui fez um fundo menor, né? Quer dizer, mais alto do que o anterior, né? Um valor maior. Então, pode ser que consiga superar aqui e ir lá para cima. Aí, pelo menos, é essa a diferença aqui, ele vai ter que subir para lá, né? É o que eu consigo ver aí. Agora, se não tiver mais força aqui, começar a bater muito a cabeça, ele pode ir buscar até a média de 72 aqui, para depois voltar a subir, tá? Antes disso, não. Então, temos que ficar com bastante cuidado aí nas nossas compras. O nosso índice, como vocês viram já semana passada também, está bastante baixista agora, né? Já fez aqui o pivôzinho de baixa. Um minutinho só aí, que eu vou mostrar aqui, né? Esse pivô aqui, olha que beleza, está indo lá para baixo, né? Então, por enquanto, não há o que fazer. Eu acredito, sinceramente, que ele pode chegar aqui nesta região, tá? E parar por aí e voltar a subir. Mas, por enquanto, nada indica. Mas, se voltar a subir, ótimo para nós, né? Para as nossas compras, porque aí as posições compradas vão ser privilegiadas, né? Enquanto isso, não, né? Então, ele já deu stop aqui uma vez, ó, tá? Deu stop aqui. E, pela segunda vez, eu tinha falado para vocês essa região do stop aqui e essa outra aqui, né? Quem vendeu aqui, parabéns, colocou um stop aqui em cima e ele foi lá para baixo, né? Então, opa não, assim não vai dar para a gente ver. Foi lá para baixo. Então, ótimo, né? Quem vendeu aqui também nesta região, também vem. Agora, coloquem o stop aqui, ó. Vou botar uma setinha aqui. Onde é que eu stop agora para quem vendeu? Aqui, ó, tá? E pode continuar aí, porque quem vendeu aqui, quem vendeu aqui, já vai sair no lucro. Então, muito bem, vamos esperar chegar aqui. Se der um sinal de compra nesta região aqui, ó. Se der um sinal de compra aí, aí é o negócio, se é estopar mesmo, sair fora da posição e esperar subir, tá? Para ver se vai. Mas, por enquanto, é isso, pessoal. Hoje é rapidinho aí que eu tenho isso para falar. Mostrar para vocês aí. Vou mostrar lá fora de novo, tá? Então, olha aí. Está tentando, não foi, né? Vamos aguardar que consiga superar essa região aí. Vou marcar aqui a região para vocês. Isso aqui, ó. Está vendo que lateralizou aqui, ó? Opa, assim não dá para ver, né? Espera um pouquinho que eu errei aqui. Eu tenho que pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. Né? Então, essa região aqui está numa lateralizaçãozinha aí, né? Se passar para cima, beleza. Vamos embora, vamos subir. Se vier para baixo disso, vamos topar tudo, tá? Ok. Então, continuem aí curtindo o carnaval. Bom feriado a todos. Segunda-feira a gente vai estar aqui de volta. Um abraço e até lá.